Santo Apolinário de Ravenna, também conhecido como Apolinário de Classe, foi um bispo e mártir cristão que viveu no século II. Ele é associado à cidade de Ravenna, na Itália. Apolinário enfrentou perseguições durante o reinado do imperador Vespaciano e é lembrado por sua firmeza na fé. O destaque de sua devoção está na basílica que leva seu nome à Basílica de San Apolinário de Classe, localizada em Classe, uma fração de Ravenna. A igreja é famosa por seus mosaicos bizantinos e é considerada um importante patrimônio artístico e religioso. Santo Apolinário de Ravenna é celebrado em 20 de julho, quando os fiéis honram sua memória e testemunham-no de fé, especialmente durante os tempos desafiadores para os cristãos. Santo Apolinário de Ravenna, rogai por nós!